E aí rapaziada, pra cada areia que tá comendo Os caras vai se espancar aqui até Abortir, eu vim causar isso Ah vai véi, o trecado bugando aqui mano É, é, é A paga da areia comendo rapaziada, vai quebra o pau Psh, 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 doce senhora Ah vai dar pendeia Ai Tem gravar essa né rapaziada, não tem cobre Na fábrica de droga pra cada areia comendo Dois contra um Ah Tem que ficar um décimo da ué Será que eu não faço uma vida não? Eu tô com carta de pacífico no morro de mata Tira uma tia só, mas Sabele... nossa é com uma gachada, não E aí cara O que é isso, Poser? Oxe, a moto já tava ligada, eu desliguei o motor, acho que lá dentro, não tira dano rapaziada, olha as motinhos que tá achado hein mano, nossa senhora, coloquei a roda da minha ZOOP aqui ó, ahn, é, os caras que abro o palo, ó a rodinha de vermelho aqui, até é nóis rapaziada, dá um ralé aqui, tchau obrigado tchau 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 tchau